Olá, bem-vindos à Loja Ao Vivo. Hoje a gente vai falar de uma paixão nacional, a cerveja. Nos últimos 10 anos, o Brasil cresceu 64% do seu volume de produção. Nós somos o terceiro maior produtor do mundo, a gente produz em volume mais do que a Alemanha. E para falar de cerveja, eu convidei o André Oliveira, da Biermanix. E André, beleza? Tudo jóia! Hoje, cervejas especiais representam 5, 6% do volume total de cerveja produzida. Há 5 anos, isso era 2%. Me fala um pouco desse segmento, me fala um pouco de onde a Biermanix está inserida. Nós somos uma empresa que estamos crescendo com o mercado, é um mercado jovem para o Brasil. Para outras partes do mundo, ele já acontece, como na Alemanha, na Inglaterra, a cerveja está ligada à cultura do país. A gente sente uma crescente, mesmo sentindo que existe um fantasma de crise, o nosso mercado não está em crise. O que diferencia uma cerveja especial de uma cerveja comum? Eu acho que o ponto principal é você conduzir o olhar para uma cerveja especial e chamá-la de puro malte. Certo. Existem cervejas especiais que não são puro malte, que elas possuem cereais que não são maltados. Isso pode acontecer, não é algo que vai danificar aquele produto. Porém, o certo é você pensar uma cerveja que possui 4 ingredientes básicos, que é água, malte, lúpulo e levedura. O que define a cerveja especial, a cerveja artesanal, é o puro malte. Certo. Se é uma cerveja um pouco mais encorpada... A regra é o puro malte. Se é uma cerveja que você define dessa maneira, puro malte. Eu sou um iniciante, eu quero começar a experimentar cervejas especiais. O que eu devo fazer? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Geralmente, as pessoas começam pela cerveja de trigo. E tradicionalmente pela alemã, pela Weissbier. Porque é uma cerveja com mais corpo que uma cerveja comum do dia a dia nosso, uma mainstream. Mas ela é mais saborosa. Os aromas dela são mais intensos. E no paladar ela se apresenta justamente como aquela expressão do alemão, é o pão líquido. Então, ela é intensa, ela é saborosa. Ela quase alimenta. Exatamente. E ela faz com que você se supra, né? Você consiga harmonizar ela com facilidade. Ela não causa estranhamento no paladar. E assim, apesar de ser uma cerveja mais... Tem pessoas que dizem pesada. Mas eu não acho que é uma cerveja pesada. Ela só tem mais corpo que é tradicional. Ela não tem amargura, ela não tem doçura de cara. Então ela consegue harmonizar com facilidade. Ela é uma estratégia, uma cerveja estratégica para quem está trabalhando com harmonização. O que você trouxe para a gente aqui? Hoje, fora tudo que está atrás de nós, né? As outras possibilidades que a gente pode desenvolver de paladar, de sabor, de álcool. A gente hoje vai trabalhar com duas frentes diferentes. A Brooklyn Lager, que é uma das nossas marcas que está em maior crescimento no Brasil. A Brooklyn, ela faz parte de uma cervejaria em Nova York. Conta um pouquinho da história dela. A Brooklyn é uma cervejaria de 1987. Eles nascem com esse conceito Craft Beer, que é um conceito que vem de 1970. Porque muitos cervejeiros começaram a querer desenvolver outras cervejas e retomar o que se produzia antes da lei seca. Ela está assintiada no bairro do Brooklyn, no coração do Brooklyn. É uma cervejaria que hoje tem mais ou menos uns 15 rótulos que a gente importa para o Brasil. Tem uma linha só de chopes especiais. Tem uma linha de garrafas que são rolhadas e que são produzidas da série especial do mestre cervejeiro, que é o Gary T. Oliver. E assim, a Brooklyn, ela é a mais vendida. Essa Brooklyn Lager, ela está no coração, assim, do americano. Bom, agora vamos se inventar, né? Vamos ver, né? Tudo isso que você está falando é a verdade. Ela é uma Viena Lager, um pouco mais maltada que uma Pilsen, uma Premium Lager tradicional. Então ela tem essa cor mais caramelada, uma cor mais de malte caramelo. E aqui a gente entra com a Inedit, que é uma das cervejas mais especiais do portfólio. Ela tem esse lugar no mercado de cervejas justamente por ser feita em parceria com o Ferrandriá, que é o chefe espanhol. Queridinha da Estrela Dan, é uma Vite Beer, cerveja de trigo. São cervejas que possuem raspa de casca de laranja, semente de coentro, o trigo, que faz parte das cervejas de trigo. E o ingrediente especial que o Ferrandriá usa é o alcaçuz. Mais um brindinho. Saúde. Bem leve, né? Ela é bem leve. O conceito dessa cerveja é refrescância, é para se consumir com frutos do mar, com ceviche, com pratos que tem um pouco mais de picância, que usa bastante limão. Tem a raspa da casca de laranja que traz essa refrescância no aroma. Então a ideia é essa, é suprir a necessidade de alguém que não quer um vinho branco, que não quer um champanhe e quer tomar uma cerveja. André, obrigado pela tua presença. Obrigado você de casa por ter acompanhado a gente. A gente volta com outros assuntos para vocês. Obrigado.